Senhor, é impossível não ver a tua ação na minha vida, por mais que muitas vezes eu esteja cego, Senhor Por mais que muitas vezes, Senhor, eu esteja até mesmo frio na fé É impossível não ver a tua ação na minha vida, na minha casa, na minha família Ega o seu braço, meu irmão, ega o seu braço, minha irmã, reze Reze agora, faça a sua oração nesse momento Preparando o nosso coração Preparando todo esse ambiente Para que possamos ouvir e acolher a palavra de Deus que será anunciada Com toda a ousadia, com toda a intrepidez É preciso crer, é preciso crer nessa palavra que será proclamada Porque crendo nessa palavra, você alcançará a vitória sobre todo o mal Crendo e acolhendo essa palavra no seu coração Você sairá vencedor sobre todo o mal Acolhendo essa palavra no seu coração e colocando-a em prática Você vai vencer todos os males Você vai vencer todos os inimigos que se levantarem na sua vida Por isso nós proclamamos, Senhor, que cremos em ti E te pedimos, Senhor, nesse momento Derrama o teu Espírito Santo sobre nós Unja-nos com o teu Espírito, Senhor Unja a nossa mente, os nossos pensamentos Unja, Senhor, os nossos ouvidos Por onde entrará a tua palavra Unja, Senhor, os nossos ouvidos Dá-nos ouvidos atentos para acolher a tua palavra Unja, Senhor, o nosso coração Local onde a semente será depositada Unja, Senhor, o nosso coração Derrama a água viva do teu Espírito Sobre essa terra do nosso coração Fecunda, Senhor, a terra do nosso coração Para que a tua semente possa produzir frutos E frutos cem por um Vem, Espírito Santo E com seus braços erguidos Vá soltando a sua voz ao Espírito agora Deixa o Espírito Santo fecundar o seu coração Para que a semente da palavra de Deus Encontre a terra boa A terra fecunda Vem, Espírito Santo Vem, ó água viva Ó água pura Fecunda meu coração Vem, ó água viva Vem, ó água viva Ó água pura Transformar meu coração E senta suas mãos em direção ao Roberto Pensamos por ele agora Solta a sua voz ao Espírito Não economize agora na sua oração Quanto maior a sua necessidade de Deus Mais força coloque na sua intercessão Nós sabemos que não é pela força dos argumentos humanos Não é pela força humana Mas é pelo poder de Deus E é pelo poder de Deus que agora Nós clamamos ao Senhor Que haja em favor desse servo amado, querido O Roberto Tanuz Nós te pedimos, Senhor Derrama sobre ele uma unção nova Derrama sobre ele, Senhor Uma porção dobrada do teu Espírito Santo Concede a ele, Senhor Profetismo, ousadia, intrepidez No anúncio da tua palavra Ao mesmo tempo, Senhor Concede amor Compaixão pelo teu povo Pelas tuas ovelhas que somos nós Que a tua palavra nos conforte Que a tua palavra, Senhor Nos exorte E que a tua palavra, Senhor Nos motive a caminharmos em vitória Rumo, Senhor A pátria definitiva Que é o céu E nós consagramos O Roberto Tanuz A sua família Consagramos o Imaculado Coração de Maria E pedimos a Mãe de Deus E nossa que o proteja Que proteja a sua família E todos os seus Contra todos os dados Enflamados do inimigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejam os dias das promessas Podemos ir sentando e cantando Vem 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 Oh água viva Oh água pura Fecundar meu coração Vem Oh água viva Oh água pura Transformar meu coração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Amém Queridos irmãos e irmãs Libertação Nós vimos Nós vimos nas palavras Proféticas e corajosas Do querido irmão Flavinho Que nós não podemos Nos misturar Com as práticas pagãs Somos cristãos E nós faremos E nós faremos um momento Muito profundo Com essa pregação E teremos uma oração De libertação No final Para que nós não sejamos Um povo fraco Nós somos um povo vencedor Jesus Já nos deu a vitória na cruz E essa pregação Se destina a vocês Sua família É para a sua libertação E a libertação Daqueles que você mais ama E diga comigo Eu Fala seu nome completo Assumo nesse momento Que eu sou O instrumento de Deus Para a libertação Da minha casa Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos tomar a nossa Bíblia Queridos irmãos e irmãs No primeiro livro Dos reis No capítulo Dezoito Primeiro livro Dos reis Capítulo Dezoito Versículos Vinte Em diante O primeiro livro Dos reis Conta a história Daquele Que é chamada Que é chamado De o Pai dos Profetas Elias Moisés e Elias E que estavam Na transfiguração De Jesus Os dois maiores Representantes Do Antigo Testamento Da lei Dos profetas E Moisés E Elias Elias está Num tempo De sincretismo De mistura Religiosa De paganismo Terrível Como nos falava Como nos falava agora O querido Flavinho Era uma época Em que Uma rainha Chamada Jezabel Ao nome Jezabel Que nome terrível Jezabel É a personificação Do mal Numa mulher Acabe Era um rei fraco E ele havia se casado Com a rainha Dos Sidonios Que ele fica lá Para cima de Israel Onde seria Fenícia E essa mulher Era terrível Ela era Uma adoradora Do Deus Baal Em Samaria Que era a capital Do reino de Norte Do Norte De Israel O templo de Samaria Que era Dedicado ao Deus Verdadeiro Sabe O que Que A terrível Rainha Jezabel Fez Consagrou Aquele santuário A Deus Baal Um demônio Uma entidade Em que Obrigava A sacrificar Inclusive Seres humanos Sacrifício humano Terrível E o que Que vai fazer Elias Elias Vai Afrontar O mal Vai combater O mal Frente a frente Vamos ver O que nos fala A Bíblia A partir do Versículo 20 Acabe Convocou Todos os Israelitas E Reuniu Os profetas Do Monte Carmelo Então Elias Palavra Alguma O povo não sabia Existia na época Quatrocentos e cinquenta Sacerdotes De Baal Elias É o único Profeta Que tem Coragem De profetizar Contra Essa rainha Má Que mandava Matar Aqueles Que eram Seus opositores E ele Começa Dizendo Até quando Vocês vão Ficar Mancando Na fé Eu me Recordo Do primeiro Coordenador Que eu tive Na renovação Carismática Lá em Goiânia Que foi Sebastião Bernardino Eu aprendi Primeiro Com Monsenhor Jonas Abib Quando eu fui Participar Do meu primeiro Encontro Em 78 Com Monsenhor Jonas Quando eu Vim pregar Eu disse Para mim Mesmo Pedro Paulo André Esse homem É parecido Com os Amigos De Jesus Eu vi Monsenhor Jonas Como um apóstolo De Jesus E o Sebastião Muito cedo Me chamou Para ser Missionário Comecei a viajar Como missionário Da igreja católica Isso sempre Pregando Gratuitamente Nunca Cobrei Um centavo Para pregar Nunca Sempre Gratuitamente Porque o meu Deus É o Deus Da providência E já são 11 anos Que eu vivo Só como Missionário Meu Deus Sustenta Aqueles que Pregam a palavra E quando Comecei a viajar Com Sebastião Vibernadino Em 79 Eu acompanhei Os passos Desse homem Na fé Mas passado Muitos anos Ele na evangelização Devido a complicação De diabetes Ele teve que Amputar Uma das pernas Mesmo assim Ele continuava Pregando Sem uma das pernas Mas eu nunca Esqueci Uma frase Que ele falou Vocês sabem Que eu manco Porque ele usava Uma prótese Na perna Vocês estão vendo Que eu manco De uma perna Eu não tenho ela Mas eu quero Dizer a vocês Eu jamais Manquei Na fé Depois que Eu entreguei Meu coração A Jesus Nunca mais Foi para as coisas Pagãs Aprendi com ele E essa pergunta De Elias É para nós Será que nós Não estamos Também andando Mancando Na fé O que é mancar Na fé Eu dizer Ah isso aqui Eu aceito Da palavra Isso eu não aceito Quando a igreja Fala de castidade Contra adultério Quando a igreja Fala Contra As relações Homoeróticas Ah isso eu não aceito Se é Deus Que você quer servir Siga Deus Se é Baal Siga Baal É isso que fala A palavra Mas o povo Estava em tão dúvida Era tanta A prostituição No povo Que o povo Não sabia Responder Estava Mancando Na fé Versículo Número 22 Siga aí Então Elias Disse ao povo Eu sou O único Profeta Do Senhor Que resta Ao passo Que os Profetas De Baal São 450 Talvez Você seja O único Profeta Da sua Casa Da sua Família Talvez Outros Não estão Te seguindo Porque talvez Tu sejas O único Da tua Casa Que serve O Senhor Então diga Senhor Se eu sou O único Eu não vou Te deixar Porque Outros Vão me Seguir Porque Eu estou Contigo Senhor E não Com Baal Glória a Deus Glória a Deus Olha a proposta Que vai fazer Elias Tem que ser doido Tem hora Que a gente Que é profeta Deus fala Certas Coisas Para nós Loucura Olha Que vai Falar A proposta Que vai Fazer Agora Elias Que nos Deem dois Novilhos Que escolham Um novilho E depois De cortá-lo Em pedaços O coloquem Sobre a lenha Sem pôr fogo Por baixo Eu prepararei Depois o outro Novilho E o colocarei Sobre a lenha E tampouco Lhe porei Fogo Em seguida Invocareis O nome De vosso Deus E eu Invocarei O nome Do Senhor O Deus Que eu vi Enviando Fogo Este É O Deus Verdadeiro Todo O povo Respondeu Dizendo Ótima Proposta Ótimo Muito Bom Pergunto a você Irmão Irmã Você teria Coragem De fazer Um desafio Desse Teria Eu me lembro Que Na primeira vez Que eu fui pregar No Japão Jesus me deu Uma palavra Que ele estava Curando Nós estávamos Na província De Yamanash Perto do Monte Fuji Um dos cartões Postais Do Japão No momento Da oração Eu fiz Uma visualização Eu vi Um japonês Bem dobrado Bem Com Uma Bem dobrada E eu perguntei Jesus O Senhor O Senhor Está me mostrando O Santíssimo Estava exposto E Jesus Falou Eu quero curar Esse homem Peguei O microfone E disse Olha Jesus Está me mostrando Um de vocês Que usam A bengala Anda Bem curvado Jesus Quer curar Você Vem Para frente E o intérprete Passava Para japonês Porque japonês Para mim É japonês Mesmo Não entendo Nada Falei Uma vez Duas Vez Três Vez O intérprete Repetia Para os japoneses Para os brasileiros Ninguém Ninguém Se levantou Fui ficando Com cara De traxo Daí A freira Que tomava Conta Do local Do encontro Olha O nosso Vizinho Ele foi Atropelado O carro Jogou ele Numa valeta Ele ficou Muito tempo Com a coluna Emborcada E não Puseram Mais a coluna No lugar Ele anda Mesmo Com a bengala É o nosso Vizinho Eu pensei Bom Pelo menos O homem Existe Eu falei Para ela A senhora Poderia Chamá-lo Para nós É a vizinha Do local Do encontro Olha Eu poderia Chamá-lo Mas não sei Se vai querer Vir Porque ele Não é cristão Ele é do Budismo E ele Fala que Deus não Existe Como é que é isso? A pessoa Segue o budismo E fala que Deus não existe Porque existe Certas formas De ateísmo Que não acredita No Deus Pessoa Que você pode Conversar com ele Só o absoluto E eu lancei Um desafio Pois diga Para ele Que o Deus Verdadeiro Que os cristãos Pregam Quer curá-lo Continuamos Adorando O Santíssimo Sacramento Passaram Dos que foram Uns 10 ou 15 minutos Por uma porta Lateral Vem entrando Um homem Com um kimono Branco Bem inclinado Com a bengala Eu tinha certeza Que Jesus Ia curar aquele homem Mesmo ele não sendo Nem cristão Mesmo professando Um ateísmo Mas eu resolvi Perguntar Para ele Você sabe Quem é Jesus Cristo? Ele respondeu Os cristãos Falam que é um homem Que morreu na cruz Há muitos anos Há muitos anos Eu disse Não Ele não é só um homem Que morreu Numa cruz É Deus Que se fez homem Morreu em uma cruz E ressuscitou Ele ficou olhando Para a hóstia Em cima Do altar Com as duas velas Com as duas velas Ao lado Eu perguntei Para ele Você sabe O que é isso aqui? Ele disse Não O Deus Que morreu na cruz Está escondido Nesse pedaço De pão Naquele momento Eu parei E pensei assim Esse homem Deve estar achando Que eu sou doido Que o cristianismo É loucura Um Deus Que se faz homem Morre em uma cruz E depois Se esconde Em um pedaço De pão Eu pergunto A você Meu irmão Minha irmã Você acredita Nessa loucura? Então Diga comigo Eu sou doido Doido De amor Por Jesus Ele morreu Por mim Na cruz E ele está Na Eucaristia Glória a Deus É muita loucura Do amor de Deus Não dá Para entender Com a cabeça Tem que entender Com o coração E eu falei Para ele Para mostrar Que o Deus Da cruz Está aqui Nesse altar Invisível Mas completo Ajoelha Que você está curado Ele O intérprete Falava para ele Ajoelha Que você está curado Ajoelha Que você está curado Homem Eu falei Falava E o intérprete Repetia ele Eu cheguei perto dele Passei na frente do altar Segurei no ombro dele E falei Ajoelha Que você está curado Ele custou ajoelhar E ele fazia força Para não ajoelhar Eu ajoelha Diante de Jesus Que você está curado No momento Que ele ajoelhou Começou a chorar E ele falava Umas coisas Em japonês E o povo Que estava no encontro Começou a chorar também E chorava O povo chorava E o intérprete Ele não conseguia falar Fala homem Aí o intérprete Disse assim Roberto Ele está dizendo Que não podia ajoelhar Porque no acidente Ele tinha perdido Os ossos Do joelho direito Eu falei Nossa Ainda bem Que eu não sabia Aí Ele falou assim O Deus Da cruz Colocou osso Onde não tinha osso Ele se levantou Eretto Foi embora Balançando a mengala Feito Charles Chaplin E no dia 11 de fevereiro De 2004 Se batizou É um louco Católico também É um católico Doido De amor Por Jesus Ah Mas eu não teria Eu não teria A coragem De Elias De jeito nenhum Aí eu falo Ô Jesus Eu sou um servo Tão pequeno Como é que o senhor Escolhe um goiano Lá de Goiânia Pequeno Deus é doido Doido de amor Vamos ver O que que vai acontecer Segue na sua bíblia Versículo 26 Segue aí Eles tomaram Novinho Que lhes foi dado E prepararam-no E invocaram O nome de Baal Desde amanhã Até o meu dia Dizendo Bom Ouve-nos Responde-nos Imagina a gritaria Era 450 É muito mais Do que eu estou fazendo aqui Imagina a loucura Mas não se ouvia Voz alguma E ninguém Que respondesse E dançavam Ao redor Do altar Que tinham Levantado Imagina a dança Imagina aquela dança Vem Responde Manda fogo Manda Ninguém tinha fosso Naquela época Ao meio dia 27 Elias Zombou Deles Vocês se lembram De uma palavra De Galatas 6 7 De Deus Não se zomba O que o homem Semeia Isso mesmo Colherá Vamos repetir isso De Deus Não se zomba Juntos O que o homem Semeia Isso mesmo Colherá Ah Não queira Zombar de Deus Não Deus está sendo Afrontado Colocar uma divindade Pagã Dentro Do templo De Samaria Será que tem Alguma coisa Pagã No seu coração Deus não aceita Será que tem Alguma coisa Que não deve ser Feita Que está no seu coração Tem algum Ídolo No seu coração Deus não aceita Mas olha O bom humor Do profeta Olha como O profeta Elias É bem humorado Ao meio dia Elias Zombou Dele Dizendo Gritai Mais alto Pois Sendo Deus Pode estar Ocupado Por ventura Por ventura Ausentou Seu Está em viagem Ou Talvez Esteja Dormindo E Seja Preciso Acordá-lo Então Eles Gritavam Ainda mais Forte Grita mais alto Talvez O seu Deus Está dormindo Ou em viagem E vocês Tem que Gritar Para acordar O nosso Deus É um Deus Que não Dorme Ele não Tira Os olhos De você Não é como As divindades Pagãs Que nada Nada Podem Ver É diferente E olha O que Que vai Acontecer Agora É a Veio de Elias O Profeta É bem Humorado Santo Agostinho Dizia Um Santo Triste É um Triste Santo Se você Vê uma Pessoa Que só Reclama Lamenta Ah Meu amigo Essa pessoa Não tem Deus Direito No coração Na história De Israel Toda vez Que o povo Se lamentava E murmurava Vinha peste Pegava fogo No acampamento Dava serpentes Venenosas Que picavam o povo Porque Murmuração Só piora A situação Vamos repetir Murmuração Só piora A situação Mais uma vez Só piora A situação Gente Se tem uma coisa Que eu tenho Raiva É de velho Eu morro De raiva De velho Roberto Você vai fazer 57 Você um dia Vai ficar velho Não Nunca vou ficar velho Velho Não é idade Não Existe alguém Velho Aqui Levanta a mão Se levantar Vai levar Um peteleco Tem algum velho Aqui Graças a Deus Que não Velho Na idade Tem pessoa De 18 anos Que é velha Que vive Reclamando Que é rabugento Quem é velho É rabugento E que reclama Tem pessoa Que tem 80 anos 83 Como meu sogro Homem de Deus Quando meu sogro Levou a minha doce Amada Neuzinha Que eu vou completar 32 anos de casamento Com ela Quando meu sogro Levou a Neuzinha Para fazer a experiência Do Espírito Santo Meu sogro Alarico Ele foi um dos pioneiros Da renovação No estado de Goiás A minha querida amada Quando ela teve A experiência Do batismo Do Espírito Santo Foi em 77 Eu nunca Vi meu sogro Reclamar Mesmo Estando Passando Por uma Quimioterapia Já Há 3 anos Com 83 Anos de idade Se Deus quiser Em maio Faz 84 Eu tenho Um exemplo De fé Na minha família Sofrimento Toda família Recebe Mas como Que você Enfrenta Seu sofrimento Com alegria Com fé Ou reclamando Ele não Reclamou Na cruz Ele podia Ter reclamado Muito mais Do que nós Tem alguém Perto de você Bem rabugento Que gosta De reclamar Tem Você conhece Alguém Na sua casa Que está Acompanhando Pela canção nova Você conhece Alguém Na sua casa Que gosta Muito de reclamar Conhece Chame Essa pessoa De véia Rabugenta Pode chamar Oh véia Rabugenta Larga de ser Velho Fala para Essa pessoa Do lado Fala para ela Bate a mão Nela e fala Oh véia Rabugenta Reclamou Do calor Ah que calor Ah que calor A cama Não tem nem Ventilador Na cama Que reclamou A noite inteira Oh véia Rabugenta Reclamou Na estrada Reclamou Quando o pneu Furou Foi ou não foi Reclamou Ou não reclamou Do calor Diga para o seu irmão Do lado O calor Do inferno É muito pior É muito pior Agora Agora vai ser A vez De Elias Olha o que diz Aqui Versículo 30 Tome Sobírio Versículo 30 Então Elias Disse a todo O povo Aproximai-vos De mim Todo O povo Veio Para perto Dele Ele Fez Olha o que Elias Vai fazer Presta atenção Distraia não Não deixe o inimigo Distrair você Presta atenção Ele Revez O altar Do Senhor Que tinha sido Demolido Põe a mão Sobre o seu coração Repita comigo Senhor Refaça agora O teu altar No meu coração Eu quero Neste momento Senhor Fazer do meu coração Um altar Você sabia que seu coração É um altar Primeiro Coríntios 3 16 Fala Você é uma casa Onde habita Deus Quantos altares Estão sendo profanados Por adultério Relações Relações homoeróticas Quantas pessoas Estão profanando Com os olhos Vendo cenas De paganismo Em tv Cena De pecado Em tv Quantas pessoas Estão profanando O santuário Que é você Então diga comigo Senhor Eu quero Te pedir Ajuda-me Senhor A refazer O altar Do meu coração Que está Demolido Reega Senhor Esse altar Versículo 31 Tomou Doze Pedras Segundo O nome Das doze Tribos Dos filhos De Jacó A quem Deus tinha Dito Teu nome Será Israel Sabe Qual é o Significado Do nome Elias O significado Do nome Elias É um dos mais Bonitos O Senhor É Meu Deus Esse é o Significado Do nome Elias O Senhor É Meu Deus Repita Essa frase O Senhor É Meu Deus E não Demônio De novo O Senhor É Meu Deus E não O demônio Está fraco? De novo O Senhor É Meu Deus E não O demônio Amém E a palavra Vai dizer ainda Edificou Com as pedras Um altar No nome Do Senhor Fez em torno Do altar Um rego Para semear Uns 20 litros De grãos Empilhou Empilhou a lenha Esquartejou O navio O novilho Colocou Sobre eles Lenha Eu vou parar Agora Olha o trabalho Do profeta Pegou Enxadão Abriu Um rego Em volta Do altar Colocou Altar Com pedras Cortou O novilho Em pedaços O boi Em pedaços Cortou Lenha Sabe Que que é isso Trabalho Manual Você quer uma graça Grande acontecer Na sua vida Quer ou não quer Tem que trabalhar Joelho no chão Jejum Oração Tem muita gente Que quer por aí Uma graça barata Religião fácil Religião sem cruz Sem sacrifício Não A igreja católica Não foge Da cruz Tem algumas igrejas Por aí Que não querem cruz Que fazem proposta De um cristianismo Barato Fraco Sem sacrifício Sem trabalho O seu sacrifício Vai valer a pena O seu joelho No chão Vai valer a pena Aquela pessoa Pela qual você Está rezando Há tanto tempo Não desista Você está cortando A lenha Para o sacrifício Não importa Se hoje Você só vê lágrimas Se você chora Se você não vê Resultados ainda Você está cortando A lenha Para o altar Do Senhor Às vezes você está chorando Lamentando O filho Que não se converteu Mas está lamentando E chorando Com o joelho No chão Chorando No colo De Deus Como essa semana Eu e minha doce Amada Deusinha Nós choramos Um no braço Do outro De joelho No chão Rezando Dizendo Senhor A dor está muito grande Mas quando a gente chora Nós que somos profetas Quando você chora Você chora Em oração Ah como é bom Chorar com o joelho No chão Como é bom Chorar no colo De Deus Quando você tiver Que chorar Chora mesmo Chora Mas não chore em vão Ajoelha e fala Senhor Eu quero chorar No seu colo Até suas lágrimas Vão regar A semente Da vitória Na sua vida As suas lágrimas Não serão em vão O seu trabalho Não será em vão Não será Agora é a oração De Elias Mas olha O que Elias Vai fazer Enchei quatro talhas De água Versículo 34 E derramar Sobre o holocausto E a lenha Loucura Esse profeta É doido Varrido Jogar água Na lenha E jogou tanta lenha Versículo 35 A água Correu em volta Do altar E o rego Ficou Completamente De que jeito Gente Por que Elias Quis encher A vala De água Porque então O fogo Tinha que vir De cima O altar Estava rodeado De água Então de que jeito Que tinha que vir Vinha o fogo De cima Ninguém podia dizer Que veio Rasteiro Um fogo rasteiro Não O fogo Tinha que vir De cima Versículo 37 Ouve-me Senhor Ouve-me Interessante Que no catecismo Da igreja católica 2583 Fala que essa aqui É a oração Do cristão De todo dia Ouve-me Senhor Ouve-me Repita comigo Ouve-me Senhor Ouve-me E diga comigo Senhor Eu sei que o Senhor Me ouve Eu sei que o Senhor Me escuta Mas quase nunca Eu digo essa frase Ouve-me Senhor Ouve-me As vezes você lamenta Lamoria Reclama Mas você não clama Por Deus Só reclama Clamar É diferente De reclamar E muitas vezes Você tem que ter Reclamado E não Clamado Ah meu Deus Você nunca me escuta Isso não é oração não Meu Deus Você nunca me escuta Ouve-me Senhor Ouve-me Juntos Ouve-me Senhor Ouve-me 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 Você que está querendo Na marra Colocar a pessoa Você tem que escutar Escuta aqui Deixa Deus converter A missão de converter A divina Não é sua Deixa Deus fazer a parte dele Que é converter A sua parte A oração Como Elias Interessante Que a oração de Elias Não é uma oração individual Não é uma oração egoísta Senhor Me ouve Para que todos reconheçam Que eu sou um profeta Meu irmão Minha irmã Todo mundo Fica enjoado Quando alguém Prepotente Orgulhoso Vaidoso Rastador de papo Aquela sua amiga Que vai lá Só para mostrar o carro Zero quilômetro Aquela amiga Que os filhos dela São perfeitos Às vezes Você tem que Ih Agora eu vou ter que Receber aquela visita É ou não é? Vaidade Cheira mal E as pessoas Que estão perto Não aceitam O vaidoso O prepotente O orgulhoso Deus ouve Os humildes Que querem Dar glória a Deus Deus ouve Os humildes Os pequenos Deus é o nosso Nada A oração de Elias Não é uma oração Individualista Egoísta Ouve-me Para que eles reconheçam Que tu és Deus Que és tu Que convertes o teu coração Tem alguém da tua família Tem alguém da tua família Que você quer que ele se converta Tem ou não tem Então diga Senhor Ouve-me Converte o coração Dessa pessoa Para que ela reconheça Que tu és Deus Que tu és o Senhor Versículo 38 Então caiu fogo do céu Fogo do Senhor Que devorou o holocausto A lenha As pedras A poeira Nossa até a poeira E secou A água Que estava No rego Vendo isto O povo Prostrou-se Com o rosto Em terra Exclamando É o Senhor Que é Deus É o Senhor Que é Deus Elias disse Prendei Os profetas De Baal E que nenhum Deles Se escape Escape Ah O que vai fazer Elias Vai limpar o templo Vai tirar Aquele sacerdote De Baal Para que o povo Não entre mais Em confusão A sua casa Também tem que ficar limpa Daquela camisinha Daquele Daquela pílula Do dia seguinte Daquela revista Pornográfica Daquela revista Que incentiva O adultério Daquela página Indecente Da internet Daqueles sites Horrorosos Que você segue O que que você Tem que limpar também Qual é O paganismo Que nós temos Que tirar Da nossa vida Vocês estão vendo Que desde o padre Roger O Flavinho E eu estou Continuando Na mesma tecla Porque Nós da canção Nova Nós da canção Nova Temos a mesma Unidade O mesmo Pai espiritual Que é o padre Jonas O Espírito Fala E o grito Do Espírito É esse Tira o paganismo Da sua casa Tenha coragem Tenha coragem De dizer Que você Não aceita Esse tipo De prática Prática Pragan Que se tiver Alguma coisa Indecente Contra os costumes Que estão Na televisão Você muda De canal Você não é Obrigado A ficar Deixando Que o lixo Entre na sua casa Você não é Obrigado Na minha casa Mão do eu Na minha casa Só entra Jesus Amém Glória a Deus Só Jesus Agora Vem outra Parte Importante Elias Pediu Que mandasse Fogo Do céu Agora Elias Vai pedir Que mande Chuva Ô Jesus Manda chuva Pro Brasil Que na segunda Feira Chuva Torrencialmente Esse Brasil Que está Precisando De chuva Já na segunda Feira Para dar tempo Do povo Embora Do acampaneiro Versículo Número 41 Então Elias Disse Acabe Sobe Comigo E bebe Porque já ouço O ruído De muita chuva Tinha três Anos e meio Que não Chuvia Aquele mês De janeiro Passou batido Sem chuva Foi o janeiro Mais quente Nos últimos 71 anos Da história De São Paulo Imagina Três anos E meio Passando Um mês Com esse calorão Com esse sufoco Imagina Três anos E meio Mas Elias Vai rezar E o que ele faz? Já ouço O ruído De grandes águas Quando você Orar Acredita No que você Está pedindo Eu me lembro Que tempos Atrás Um amigo E eu Fomos rezar Com a senhora E pedimos Que ela Fechasse os olhos Ela queria Rezar Com o seu marido E nós pedimos Assim Reza com ele E na oração Nós perguntamos Como que você Visualiza O seu marido E ela Disse assim Ah Eu vejo ele Caído Bêbado Vomitando Voltando Bêbado Para casa Aí esse amigo Disse assim Você está Rezando Do jeito Errado Não reze Por esse Seu marido Vendo ele Um homem Velho Veja ele Um homem Restaurado Você que está Aqui mesmo Você que está Aqui Feche os olhos Um pouquinho Feche os olhos Um pouquinho E nesse momento Ore E diga Senhor Eu quero ver Essa pessoa Do jeito Restaurado Eu quero ver Essa pessoa Restaurada Libertada Enxergue aquele Filho seu Fora da droga Enxergue Aquele filho Seu Longe Do pecado Enxergue Aquele filho Seu Passando Na universidade Elias Antes de Rezar Ele já Disse Vejo O ruído De grandes Águas Já veja A graça De Deus Derramando Sobre Sua Vida Veja a graça De Deus Caindo Sobre Sua Vida Veja Você Agora Pegando Aquele Título Bancário E pagando Ele Pagando Aquela Dívida Veja Você Pegando Aquela Chave Daquela Casa Abrindo Aquela Chave Da sua Casa Novinha Deus Que convida Você Orar 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 Pela Pela Chuva De Benção Que Cai Na Sua Vida Porque Se Você Largar O paganismo Se Você Queimar O paganismo Na sua Vida As Graças De Deus Vai Descer Na sua Casa Deus É Poderoso Para Fazer Um Novo Na sua Vida O Novo 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 Veja Agora O Seu Marido Convertido Visualize Com os Olhos Fechados Visualize Como Elias Já Visualizou Ruído De Grandes Águas Visualize Seu Marido Entrando Na igreja Com você Se Confessando Com o Sacerdote Veja Aquele Filho Seu Longe Da Droga Veja Aquele Casamento Restaurado Que Você Fala Que Não Dá Mais Jeito Se Você Tirar O Paganismo Isso Vai Acontecer A Chuva De Grande Água Vão Descer Essa Água Viva Água Pura Vai Descer Como Flavinho Inspiradamente Era a música Que eu Queria Não Falei Para Ele Ele Já Começou Com a Música Venha Água Viva Eu ia Terminar Com Ela Ele Já Começou Inspiradamente Então Deixe Esse Ruído Gigante Água Já Fazer Barulho Dentro Do Seu Coração E Diga Com Migo Senhor Eu Quero Que Essa Água Viva Desça Na Minha Vida Eu Quero Senhor Escutar O Ruído De Grandes Águas Brotando No Meu Coração Qual É O Ruído Da Água Que Você Já Espera Qual É O Ruído Das Grandes Águas Que Você Deseja Se Você For Preciso Anote No Verso Da Sua Bíblia Lá Nas Costas Da Bíblia Põe A data De Hoje Na Sua Bíblia Escreva Vai Lá No Final Da Sua Bíblia E Fala Qual É A Graça Da Água Viva Seu Marido Sua Esposa Convertida Seu Filho A Dívida Paga A Casinha Que Você Quer O Emprego Aquele Diploma Vendo Sua Filha Seu Filho Casado Com Neto Você Tem Direito De Colocar Num Verso Da Sua Bíblia A Graça Que Você Quer Receber Como Elias Era Uma Sequidão De Três Anos E Meio Mas Ele Dizia Já Vejo O Ruído De Grandes Águas Ouça Na Fé O Ruído Das Águas Do Senhor Ouça Na Fé O Ruído Das Águas De Deus Que Querem Brotar No Seu Coração Ouça Na Fé Escreva Lá Eu Verei Minha Família Mudada Escreve Pode Demorar A Graça De Elias Não Aconteceu De Uma Vez Nós Vão Ver Aqui No Seguimento Que Não Foi De Uma Vez As Graças De Deus Às Vez Tem De Trabalhada Rezada Chorada Orada Comungada Jejuada Sacrificada Não Existe Benção Sem Sacrifício Então Escreva Aí No Verso Da Sua Bíblia Lá 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 Última Pagina Onde Você Quiser Escreva Com a Graça Que Você Espera Receber Aquela Dívida Paga Você Com a Cabeça Erguida Você Entregando O diploma Na mão Do seu Filho Que é Médico Visualize Essa Graça Agora Você Tem Todo O Direito O Senhor É Meu Deus Você É O Elias De Deus Você É O Profeta Da Sua Casa Você É O Instrumento Que Deus Tem Para Sua Casa Para Sua Vida É Você 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 Direito De Escrever No Verso Da Sua Bíblia Porque Até O Salmo 37 Versículo 4 Diz Põe Tuas Delícias No Senhor E o Desejo Do teu Coração Ele Atenderá Na Bíblia Maria É Salmo 36 Versículo 4 Põe Teus Desejos Tuas Delícias No Senhor E os Sonhos Seus Se Realizarão Põe Aí No Verso Da Sua Bíblia Qual É O Seu Sonho Escreve Mesmo O Inimigo Estava Impedindo Você Até De Sonhar De Acreditar Que A Situação Não É Mais Resolvida Que A Coisa Não Tem Mais Jeito Que A Situação Agora Está Escuro Tudo Que Você Se Encontra Na Lama Sem Esperança Aqui Quanta Gente Perdeu A Esperança Quanta Gente Nos Acompanha Pela Canção Nova Perdeu A Esperança Perdeu Até Os Sonhos Não Sonha Mais Alguns Aqui Até Pediram Para Morrer Me Leva Meu Deus Digo Com Senhor Tu Não Queres Que Eu Saia Desta Vida Como Derrotado Mas Como Vitorioso Tu Não Queres Senhor Que Deus Saia Desta Vida Como A Derrotada Como Um Derrotado Esse Sonho Seu Pode Demorar Mas O Sonho Vai Se Realizar Porque Deus Também Tem Um Sonho Para Você 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 Sabia Que Deus Sonha Com Você No Céu Você Sabia Que Deus Sonha Com Você Tocando Como Jesus Lá Na face De Maria No Céu Você Sabia Que Deus Sonha Jesus Morre De Saudade De Você De Vontade De Abraçar Você Ele Mesmo Prometeu Em Apocalipse 3 20 Ao Vencedor Conceder Concederei Assentar-se Comigo No Meu Trono Você Sabia Que Deus Quer fazer Você Sentar Com Ele No Trono Mas Tem que Lutar Tem que Orar Tem que Cortar A Lenha Holocausto Tem que Fazer O buraco Em volta Do altar Com o Joelho No chão O seu Joelho No chão Tem que Fazer Um buraco Ali Na frente Do sacrado No mármore Buraco Do mármore Sim É possível Para Deus É possível Ele morre De vontade Deus não morre Mas ele sente Uma vontade Linda Deus Mas Deus Morre De vontade Que loucura Mas Deus Tem vontade Mas ele morreu Por você Ele morreu Mesmo Para que você Nunca ficasse Longe dele Ele morreu Mesmo Ele já Morreu Por você Para que você Não ficasse Sem ele Ele já Morreu No seu lugar Olha o que Elias Vai fazer Pegue de novo Para a gente Terminar Pegue aí Na sua Bíblia Versículo 43 No 42 Enquanto Acabe Subia Para comer E beber 42 Elias Subiu Ao cume Do carmelo E prostrou Se por terra Com o rosto Entre os joelhos Se prostrou Mesmo Na terra Com o rosto Junto do joelho Em atitude De humilhação E disse ao seu servo Sobe E observa Na direção Do mar Ele subiu Observou E disse Não há nada Ele agisse Ele de novo Volta A olhar E assim Sete Vezes Quantas vezes Elias Orou Para que a graça Acontecesse Quantas vezes Irmão Irmã Quantas vezes Sete E quantas vezes Você tem orado Sete É o nome Da plenitude Infinito Na sétima Vez O servo Disse Eis Que sobe Do mar Uma nuvem Pequena Como A mão De um homem Então Elias Disse Vai Dizer A Acabe Que prepare O carro E desça Para que a chuva Não o detenha Peraí O que que o servo Viu Uma pequena Nuvem Do tamanho Da palma De um homem O que que Elias viu Um pequeno Sinal Você tem Você tem Esse direito De querer Esse sinal Deus Vai lhe dar Esse pequeno Sinal Pede um sinal Pede um sinal Para Deus Diga Senhor Comigo Senhor Eu quero Um sinal Do Senhor Essa semana Que já Aconteça Algo de novo Na minha casa Que já Aconteça Senhor Algo de lindo Na minha casa Senhor Comece Logo Não demore Senhor Eu sou Fraco Responde-me Senhor Responde-me Ouve-me Senhor Ouve-me Versículo 45 Nesse Meio Tempo O céu Cobriu-se De nuvens Escuras O vento Começou A soprar E a chuva Caiu Torrencialmente Chove na minha vida Senhor Eu estou seco Eu estou parecendo Como o nosso chão Onde está secando Até o capim Senhor Meu coração Está estéreo Vazio Eu sinto Que nesse momento Jesus está curando E libertando Muita gente Aqui de prisão Que se sentia triste No meio Do paganismo E neste momento O Senhor está tocando Muita gente doente Aflita Muita gente Vem que estava vencida Sem coragem Você vai levantar As mãos agora E pedir Essa chuva Do céu Eu juntamente Eu juntamente Com meu irmão Querido Que nós temos Uma unidade Muito grande Juntamente Com a ironia Nós iremos Neste momento Rezar juntos Para que a graça Aconteça na vida De vocês Nós somos Nós somos Nós somos Como irmãos E zelamos Muito Ministério Um do outro Temos uma unidade De muitos anos Então neste momento Nós vamos rezar Juntos Para que a graça Do Senhor Aconteça Para que a graça Do Senhor Possa Agir Para que a graça Do Senhor Possa atuar Na sua vida Fique aberto Neste momento Jesus vai tocar E curar O seu coração De enfermidade De malignidade Mas nós queremos Neste momento Tirar o paganismo Para que a chuva De Deus Caia Repita e diga Jesus Peço Neste momento Que a tua graça Desça como Fogo do céu Na minha vida E que a chuva Do céu Venha molhar Meu coração Venha molhar Meu coração Eu lhe peço Senhor De todo Meu coração De todo Meu coração Vai ficando em pé Igreja Pegue seus braços É na medida Da tua fé É na medida Do teu clamor É na medida Do teu crer Que você verá A manifestação De Deus Agora Sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Nós não estamos Brincando De Anunciar Frases Sente Deus Ora Ora Porque Deus Sobre sua casa O fogo de Deus Está descendo Sobre sua casa As pessoas Que estavam Oprimidas Neste lugar Estão sendo Libertadas As que vieram Pesarosas Tristes Se regradas Espíritos De opressão De opressão De opressão Em nome de Jesus Centro de Centro de Centro de Centro de Saravá 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 O Senhor O Senhor O Senhor está Fechando O Senhor está Destruindo Também a ligação Que você tinha Conceitas ocultas Conceitas Diabólicas Receba No poder No poder Do nome De Jesus A libertação Tu és altar Santo Não és altar Do demônio Tu és casa De Deus A tua casa Tem que estar Limpa Neste momento Jesus está Libertando Pessoas Que foram Consagradas A demônios A entidades Levadas Quanto pequenas A centros Que foram Feitos Passes Trabalhos Que foram Feitas Amarrações Pessoas Que Incautamente Buscou uma Bezendeira Para fazer Uma amarração Neste momento Jesus está Desamarrando Você Esse altar De Deus Foi demolido No seu coração Jesus está Reconstruindo Esse altar Onde foi Profanado Pelo pecado Jesus está Libertando A pessoa Que estava Com o amante Você estava Tendo o amante No seu casamento E neste momento Jesus está Libertando Você mulher Que tinha Uma paixão Você é casada E tinha uma paixão Por outro homem Jesus está Libertando Você Desse Autotério O altar Do Senhor Está sendo Reconstruído Na sua casa E seu coração Eu vejo Há uma pessoa No meio De nós O seu pai Ou a sua mãe Fizeram Uma consagração De você Num lugar De satanismo E a tua vida Tem sido Uma desgraça Você está Sentindo Teus músculos Se contorcer Sai do teu lugar Agora e vem Aqui na frente Vem mais próximo Para que toda a igreja Passe orar por você Deus vai quebrar Essa maldição Da tua vida A tua vida Até hoje Era uma desgraça A partir de hoje Será bênção De Deus Tenha coragem Sai do seu lugar Vem para frente Agora Não 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 ceda Esse demônio Levanta agora E vem Porque você é Criatura nova Em nome de Jesus Nós declaramos Terminada Igreja Erga as mãos Sobre essa filha Vamos orar Sobre esse filho Vamos orar Todo O processo De demônio Todo o processo De consagração De pacto De sangue Está quebrado Em nome de Jesus Que o demônio Saia da tua vida Que o demônio Saia da tua história Que o demônio Saia E que você agora Se ajude Diante do Deus Da glória Diante do poder Da palavra De Deus Que te liberta Diante do sangue Vivo Que te restaura Pessoas que tem Que conviver Com pessoas Da sua casa Que são pagãs Que buscam Essas coisas E você se contaminou Tomando água fluida Você ficou Infelizmente Contaminado E Jesus está Libertando você Dessa contaminação Você que um dia Foi levado A um centro espírita Para buscar uma carta Psicografadas Você não precisa De carta psicografada Deixa o morto No céu Você precisa Da palavra de Deus Igreja Aqui está a verdade Que te liberta É da palavra de Deus Que você precisa Não é da palavra De homem Não é de coisas mundanas É do sagrado Pega sua mão E diga assim Comigo bem forte Jesus Jesus Essa palavra É para a minha vida Ela agora Tem o poder De destruir toda mentira De destruir toda mentira De quebrar toda palavra venenosa Que todo meu consciente Inconsciente Subconsciente 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 Seja agora Apanhada Seja agora Apanhada Toda minha mente Toda minha mente Pelo poder Desta água viva Pelo poder Desta água viva Que emana Da palavra de Deus E eu declaro Eu declaro Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Quebrada Toda a maldição Da minha vida Toda a maldição Da minha vida Eu sou criatura nova Eu sou criatura nova Aleluia Aleluia Pede ao Senhor Vem água viva E mais ainda Ó água pura Vem água pura Fecundar Vem água viva Ó água viva Água pura Transformar Ó água pura Transformar Meu coração E mais ainda Se você puder Adquirir essa pregação Para a libertação Da sua casa Deus vai reconstruir O altar da sua vida O altar do seu coração E as pessoas Estão sendo libertas Neste momento Não precisa vir pra frente Deixa esses que estão aqui Serem libertados Mas a mão do Senhor Agora Está pousando Sobre sua vida Sobre seu coração Neste momento Pessoas que tinham doenças Que vinham de origem Demoníaca Você está ficando Livre agora De dor de cabeça Tontura Tontura Esquecimento Perda fácil Da memória Você está livre agora Do ódio Neste momento Jesus está quebrando O espírito de ódio De um coração Que tinha Muito ódio Raiva Profunda O demônio Não queria que você Perdoasse O demônio Não queria que você Se dobrasse Diante de Deus E neste momento O espírito de raiva Vai embora Do seu coração E a água viva Água pura Vem agora Fecundar Meu coração Vem Vem Eu vejo o Senhor Curando pessoas De tumores malignos Provinientes de palavras De praga e maldição Eu declaro terminada Agora toda a ação Maldita desse tumor A raiz desse câncer Vai secar A casca dessa ferida Vai cair Em nome de Jesus Você será curado agora Porque há poder Porque há poder Há unção Na palavra de Deus E essa palavra Destrói todo o mundanismo Todo o secularismo Todo o paganismo Todo o relativismo Cai fora Em nome de Jesus Receba a cura Do câncer do corpo Do câncer da alma Receba a cura do coração Receba a cura da mente Receba agora a igreja O batismo no espírito E que se converta Ao evangelho De Jesus Cristo Aleluia Pessoas estão agora Se enchendo de paz Você está recebendo O dom da oração Elias orou sete vezes E na sétima foi atendido Levante a sua mão E peça agora O dom da oração Você está recebendo O dom de rezar Com uma pessoa doente Na sua casa As graças vão ser derramadas A água viva Vem agora A água viva Eu tenho certeza Que neste momento Tons de milagres Estão surgindo no meio Libertações das famílias Pela sua oração Diga comigo Jesus Através de mim Todo o paganismo Sai lá da minha casa Amém 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 E cante mais uma vez Vem Vem Ó água viva Ó água pura Fecundar meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transformar Transformar meu coração Transformar meu coração Toca o seu coração E peça Cura-me Senhor Cura-me Senhor No teu espírito Pois meu coração Ferido Pois meu coração Ferido está Solte sua voz Peça Cura-me Senhor Cura-me Senhor Pois meu coração Ferido está Pois meu coração Ferido Pode ser mais forte Confie no que você está cantando Peça Cura-me Senhor Cura-me Senhor No teu Mais do que uma mão humana Nesse momento é a mão de Jesus Que toca em você Mesmo você que veio aqui à frente Espere em Deus É em Deus que você tem que esperar Ainda que o ironia não consiga tocar você Porque são muitos Deus está tocando em você A sua fé tem que estar depositada em Deus É esse Deus que vai curar e libertar você É esse Deus que vai curar e libertar a sua casa E a sua família Lega bem alto o seu braço e diga Eu creio Senhor Eu creio Que nessa manhã O Senhor está tocando O Senhor está tocando O meu coração A minha casa E a minha família Eu creio Senhor E porque eu creio Eu proclamo Que eu e a minha casa Estamos libertos Pela força do teu nome Estamos libertos Senhor De todo o paganismo De todo o relativismo De todo o secularismo E queremos voltar ao primeiro amor Queremos voltar ao teu coração E pra encerrar Cante forte Vem 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 Ó água viva Ó água pura Fecundar meu corpo Pode ser mais forte É proclamação de fé Cante forte Vem água viva Vem água pura Vem água pura Vem água pura Transformar meu corpo E aplaudamos o nosso Deus Que é poderoso Vem água pura Vem Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder De 6 a 8 de junho, acampamento de Pentecostes Ele vos batizará com o Espírito Santo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus e instantemente o pedimos Sabe, pois que há alguém por Ti orando Orando e intercedendo assim Puro esplendor